Hoje é dia da gente tentar comprar a nossa moto nova vestido de mendigo. Isso mesmo, rapaziada. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu fiz uma decisão que foi ir comprar a minha moto nova, que eu já tô falando, tem uns dias aqui no canal, né? Eu ia comprar uma CB300 e acabei mudando de ideia. Só que hoje, mano, hoje eu tô indo ver uma moto, onde eu marquei de ver ela através de um anúncio online. E, rapaziada, vocês sabem que eu gosto de testar, né? Hoje em dia, as pessoas aí, saber se as pessoas estão sendo honestas, se as pessoas estão julgando pelas aparências, se estão julgando pela roupa que você veste. E nesse momento aqui, agora, eu tô me preparando pra sair de casa, né? Ó, tô aqui com o meu saquinho, que, na verdade, só tem um shorts meu ali dentro, mas eu gosto muito de carregar esse saco aqui junto comigo. Eu queria estar igual meus vizinhos ali, ó, tão dando um tibum na piscina nervoso. Mas não, mano, o mendigo aqui está indo entrar em ação. A gente já combinou um local pra ver a moto. E eu só tô esperando um amigo meu chegar aqui pra ele me ajudar a filmar. E depois, seja o que Deus quiser. Eu tô indo aqui desse jeito, né? Vocês estão ligados que essa roupa aqui, ela transparece aí uma imagem de pessoa que não tem dinheiro pra estar comprando uma moto cara. A moto que eu tô vendo de comprar está anunciada por 20 mil reais. É uma moto 2020. É uma moto muito top, que se der certo, vocês vão ver. Eu sei que, assim, eu quero muito ver a reação desse vendedor quando vê eu chegando pra comprar a moto desse jeito aqui. Com esse tênis, né? Esse tênis personalizado, com essa calça, com essa camiseta, esse saco de lixo aqui. Só que uma coisa eu não vou mostrar na hora que eu chegar, que vai ser o meu carro. Eu vou com o meu carro pra levar o equipamento, pra levar esse amigo meu junto pra filmar, que no caso é o Clay. E eu tô torcendo aqui pra na hora que eu chegar lá, dê tudo certo. Pra que esse cara seja honesto, né? Pra que ele seja humilde, pra que ele me trate bem. Pra mim ter uma compra boa, pra mim ter uma compra feliz. E antes disso, eu tenho um aviso pra vocês. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma muito boa de investir o seu dinheiro, que é através da Binomo. Desde que eu conheci a Binomo, eu venho investindo meu dinheiro através deles. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura que é permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da própria plataforma da Binomo, você tem acesso a treinamentos, artigos, várias informações que vão te auxiliar a investir o seu dinheiro da melhor forma. Assim, podendo operar com o seu dinheiro demo e logo em seguida, quando você estiver craque, com o seu dinheiro real. Eu vou mostrar aqui pra vocês um investimento que eu acabei de fazer de 50 dólares e eu tive um lucro de 91 dólares. Olha só como que foi esse investimento que eu fiz. Ó, vamos lá fazer meu investimento, mano? Eu acho que vai descer, hein? Será? Então, vou nessa que vai descer, seja o que Deus quiser, mano. Ó, foi. Agora é aguardar, rapaziada. Agora é negócio a gente esperar até a linha vermelha ali. Ai, 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 mano. Tá oscilando. A tendência vai ser descer, eu tenho certeza. Tenho certeza. Olha isso. Olha lá, rapaziada. 91 dólares e 50 de lucro. Vocês viram aí que investimento top que eu fiz? Isso eu aprendi tudo dentro da própria plataforma da Binomo. E não é a primeira vez que eu tenho retorno dos meus investimentos através do site da Binomo. Eu já venho operando diversas vezes e com o que eu aprendi dentro da plataforma vem me ajudando muito. E por isso, eu acabei me tornando um binomista. E eu quero que vocês se tornem também. Você se cadastrando através do meu link que está na descrição desse vídeo aqui, você vai ter mil dólares para estar treinando na sua conta demo. E se você estiver um pouco perdido, não se preocupa. Lembra que dentro da plataforma tem diversos artigos, diversas informações onde você pode estar aprendendo a investir o seu dinheiro antes de estar utilizando o seu dinheiro real. Lembrando que o site da Binomo é permitido apenas para maiores de 18 anos, hein? Eu acredito que para vocês que me seguem, isso não vai ser um problema porque a maioria aqui já tem mais de 18. Mas para quem tem menos de 18, pode estar mostrando ele para o seu pai, para o seu tio, para o seu primo, para aquela pessoa que tem mais de 18 anos e quer investir o seu dinheiro. A Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura. Então, já vai no linkzinho aqui e se torna ele um binomista também. Vocês viram aí, né, mano? Que legal. Meu amigo acabou de me mandar uma mensagem falando que está chegando e chegou o momento da gente entrar em ação e tentar comprar a nossa nova moto vestida de mendigo. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para a gente trazer mais vídeos igual esse. E bora lá, mano. Será que a gente vai conseguir? Vamos descobrir. Ó, rapaziada, estamos chegando aqui no local que o cara ficou de mostrar a moto para eu me comprar e vamos passar reto, né? Estacionar o carro. Minha amiga aqui se posicionar para filmar. E olha o cara aí, ó. Aí, ó. Está ali, mano. Está ali. É o seguinte. Vou virar aqui, ó. Né? Aquela disfarçada. Ele não viu a gente passando. Perfeito isso. Né? E... Vamos que vamos. Rapaziada, estamos posicionados aqui. Meu amigo vai ficar escondido atrás do muro aqui, filmando. E vamos chegar ali de mendigo. Será que a gente vai conseguir comprar essa moto hoje? Vamos descobrir. O dia está lindo. Clima ensolarado. Opa, beleza? Opa, beleza? Tranquilo? O que você precisa? Então, é... Você é o Pedro, né? Sou. Eu vim separado com a moto aqui. É que eu combinei com o Pedro. Então é você mesmo. Para vir ver a moto aqui para comprar. É você que combinou comigo? É, fui eu que combinei com você. Eu combinei lá no telefone lá. Te liguei lá do orelhão. Ah, para. Você com uma roupa dessa aí tudo sujo? Oxi, mas... Não tem nem dinheiro para comprar a moto? Mas isso aí você já não sabe, né? Meu sonho é ter uma moto dessa, sabe? Eu tive uma mobilete e eu gostava muito dela. E agora eu quero comprar outra moto. Está sonhando uma moto então. Ai, rapaz. A moto é bonita mesmo, hein, velho? Ai. Nossa, ela está quente hoje, né? Está quente. Viu? É... Que ano ela é mesmo? É 2020. É 2020. E ela é... Mas você não tem condição de comprar não. Poxa, mas por quê? Eu vou fazer essa aí. Estou sonhando uma moto. 2020 é ela? Não, mas meu sonho pode ser avançado. Não, você está fazendo a perda. Eu trabalho aí, eu peço um dinheiro aí de vez em quando. Eu faço meus bicos. Aí, eu vou montar pneu zero. Está com quantos km ela rodada? 20 mil km. 20 mil km. Nova. Comprei de um cunhado meu. Cunhado? Está certinho, tudo ok. Documento certo. E ele que tirou da loja ou foi outra pessoa? Deu da loja, ele tirou. Ah, legal, hein. A gente tem essa moto. Posso... Posso subir nela aqui, dar uma olhada? Não, está tudo sujo, não vai subir na moto, não. Não, mas eu... Já está fazendo eu perder o meu tempo de ter vindo aqui. Oh, louco, bicho. Oh, fedendo. Olha, mas que... Roupa tudo furada. É, esses desodorantes hoje em dia aí não estão rendendo, não. É, desodorantes, você não tem dinheiro nem para comprar um desodorante. Poxa, mas como você sabe, velho? Aí que meu tênis aqui, da Oakley, sabe quanto você acha que foi esse tênis aqui? Eu não pago dois reais nesse tênis aí. Ué, por quê? Tá rasgado. Oxê. Você tá viajando, velho. Nossa, você conversou comigo no telefone na boa, na moral. Aí agora você vai ficar falando desse jeito comigo aí. Nossa, você tá fazendo eu perder meu tempo. Perder seu tempo por quê? Eu falei pra você que eu tava muito interessado em comprar a moto, que eu só queria... A moto tá suja, não vai nem encostar não. Falei no telefone aí que eu tava mais certificado em ver a moto mesmo, se a moto tava igual nas fotos lá. Deixa eu dar uma subida nela aí. Não, não vai subir não. Dá uma voltinha aqui pra mim ver. Sem chance. Porque como que eu vou comprar a moto também sem ver ela andando aí. Ah, você vai comprar, não tem nem dinheiro, vai comprar que jeito. Só uma roupa dessa aí. A chave você pode ligar ali pra mim ver? Nossa filé. Dá uma partida nela aí pra nós ver. Ué, não tá ligando? Será que... Você tem que colocar no neutro, tá vendo? Você é ignorante aí, tá falando da minha roupa aí. Ah, não vou ligar não. Ah? Ou é? Não, a moto tá filé. Mas você tem o dinheiro pra comprar. Você tá pedindo quantos nela mesmo? Qual que é o valor? 20 mil. 20 mil. Quando tem dois, eu vou comprar um pão, eu vou comprar aqui gente. Eu não julgava tanto assim não. Sabe por que eu tô com essa roupa aqui? O que é que tem a ver? Você nem conhece minha história de vida. Qual que é a sua história de vida? Um mendigo? É um mendigo? Mas o que que tem? Você nunca conheceu um mendigo? Não, nunca conheci. Não, eu vou embora, cara. Tá fazendo perder meu tempo. 20 mil você vende ela agora? Se eu for ali pegar o dinheiro, posso ir embora com ela? Onde? Onde? Não, eu ia vir com o dinheiro aqui te encontrar, né? Vai saber se você não é um ladrão. Ladrão. Você tem cara de ladrão? Eu tô de boa aqui. Ó, ó minha roupa aqui, ó. Ó a sua roupa. Você tá com a calça rasgada aí, ó. Sua calça tá rasgada no joelho, no bolso, no outro joelho. Minha calça tem menos rasga que a sua e nem por isso eu tô te julgando. Esse relógio seu é dourado. Eu duvido que é ouro. É ouro. Isso aí é vintão ali no centro. Ouro? Aí vai falar da minha roupa. Vê seu relógio. Você tem relógio? Nem relógio você tem. Eu não tenho relógio não. Mas vamos falar da roupa. Eu fico com ela. Se você esperar cinco minutos, eu vou ali e pego o dinheiro e eu fico com ela. Fico sabe. Não tem dinheiro. Ué, você... Eu vou embora mesmo. Não, espera, velho. Espera, não vai não. Espera cinco minutos, eu vou ali pegar o dinheiro e eu venho aqui. Já fez, eu perdi meu tempo. Eu moro aqui perto, eu vou ali, pego o dinheiro e volto aqui. Você tá num lugar tranquilo, cheio de câmera aí, ó. Espera cinco minutos. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos? Cinco minutinhos. Três minutos, então. Então tá, então você me espera aqui. Tá com o documento dela aí, né? Tô. Beleza. Eu convido que você vai vir. Não, você espera cinco minutos. É rápido, né? Eu vou ver se eu já consigo trazer uma calça de brinde pra você também, que tá feio. Essa aí... Você espera cinco minutos. Cinco minutos, cinco minutos. Ó, rapaziada. O Porsche não tá aqui. E aí? Será que ele vai acreditar agora no que ele vai ver? Né? Ele falou que eu não tenho hora pra ver relógio? Toma. Olha isso. Agora vamos encostar ali, o Porsche não aqui. Daquele jeito. A gente vai comprar essa moto dele. E vai ser no Pix, tá? Vai ser no Pix, rapaziada. O capacete tá aqui. Trouxe um capacete no carro. Mano, que cara desumilde, velho. Que cara desumilde, rapaziada. Pra que isso, mano? Pra que tratar alguém por conta da roupa desse jeito, mano? Né? Tipo, por que o cara acha que eu não poderia comprar a moto só porque eu tô vestido assim? Isso é muito nada a ver, mano. Ele vai ter o que ele merece. Isso é agora. Vai ter o que ele merece. Que vocês vão ver. E aí? Espera. Falei pra você esperar cinco minutos. Você tá com o documento da moto aí? Deixa eu ver o documento da moto aí. Eu tô com pressa. Eu tenho que fazer mais dinheiro, entendeu? E esse carro aí? Onde você pegou esse carro? Ué, esse carro é meu. Você tá achando que... Ué? Não sou igual você, entendeu? Você tá aí me julgando aí pela roupa. Eu te falei, nem te julguei pela calça rasgada. Não, me desculpa aí. Não, que desculpa. Você tem que aprender a tratar os outros, velho. O documento tá aqui, ó. Eu compro a moto sua mesmo, será? Será que você merece comprar o que eu compro? Você tá precisando vender? Não, me perdoa mesmo. Você quer que eu te perdoo? Quem perdoa é o padre. Eu não vou perdoar. Eu preciso é comprar a moto. E você ir me desmerecendo pelo jeito que eu tô vestido, velho. Poxa. Aí não, hein, mano. Me desculpa mesmo. Tá maluco, hein, velho. Ó, tá tudo ok. Tá, isso aqui você vai ter que preencher o recibo digital, né? Vai. Tá. Então vamos fazer o seguinte. A moto tá tudo ok. O documento tá certinho. Tá. Cadê? Deixa eu pegar aqui o meu celular aqui. Documento... O documento tá ali já. Eu vou ficar com o documento. Esse capacete você pode tirar de cima da minha moto nova? Fazer um favor. Você quer esperar eu pagar aqui? Não, eu vou pagar primeiro. Eu vou esperar você pagar. Beleza. Eu não tô acreditando. Ó, pra quem não tem hora aqui, ó. Você dá pra... Dá pra brincar, viu? Aí você tem que aprender a tratar os outros, velho. Pode fazer isso aí não. Que coisa feia, pô. Só por causa que o cara tá mal vestido, tu vai querer humilhar a pessoa, vai querer desmerecer a pessoa, mano. Fala aí, qual que é o seu pix? O meu é celular. Celular, qual que é? Pode falar. Eu tenho três. 20 mil, né? Isso, 20 mil. Eu vou te mandar 20 e 100 pra você pegar e tomar um cafezinho, beleza? Pô, cara, mas me desculpa aí de verdade. Beleza. Ó, quer tirar uma foto aqui do comprovante? Olha, a tela quebrada. Caiu aqui já. Caiu? Não tá. Vou fazer o seguinte, então. Desculpa mesmo, cara. Não, não. Tranquilo. Você quer uma carona, Tânia? Você vai? Tem como você me levar? Então, não vou te levar também, não. Fazer o seguinte aqui, ó. Vou pedir pro meu funcionário depois passar aqui, pegar a moto e se eu fosse eu não mexer mais nela por enquanto, tá? Beleza? Sei que, assim, a moto é certa, não tem nada, né? Não tem nada. Vamos fazer o seguinte, Tânia. Ó, esse capacete aqui, meu. Por que eu tô pegando esse aqui? Meu Deus do céu, cara. Fazer o seguinte, eu vou com ela. Deixar o carro aqui que eu já vou sair com a minha moto nova. Aí tu pega aí o dinheiro que eu mandei do Pix pra você e tu pega e pede um Uber, tá? Vou pedir pro meu funcionário buscar o carro aqui pra mim. Eu vou deixar o carro aí, porque o carro tem seguro, né? A moto não tem seguro, então vai que você... Você foi tão desumilde aí comigo que vai saber se você não faz alguma coisa com a moto ainda, então... Acho que é melhor, não. Mas eu vou ficar aqui daí? Ué, mas você já tá com o dinheiro na conta aí, é só você pegar e pedir um Uber. Não, mas eu não tenho dados pra pedir o Uber. Só pra utilizar. Tá, daí eu te ligo de novo pra você passar os dados aí pra mim da moto, tá? Pra me pegar e transferir aí. A moto não tá ligando, velho. Não, a moto tá certinha. Ué, bicho. A moto tá certinha. Ué. Tá ganhando 20 mil na moto, tem que ligar a moto no tranco? Aí você tá me zoando, não tá não? Não, eu cheguei aqui e a moto tava certinha até agora. Ué, como assim, velho? Se você subiu na moto agora, a moto parou? Olha, tá... Ué, como que a moto não liga, velho? Hã? Mostra que liga. Ué? Como que a moto não tá ligando, velho? Você não veja a moto que não liga? Ô, louco, mano. Hã? A moto tá estragada? A moto deu certinha, viu? Pelo amor de Deus, hein? Ah, louco, você desmerece os outros. Você sabe que tem garantia, né? Tem que ir errado em que desmerecer isso aí. Ei, você sabe que tem garantia, né? Se der problema com isso aí. Ô, louco. Essa moto aí tá... Tá certinha. Ó, eu vou te falar uma coisa, velho. Não trata os outros igual você tratou aqui, não, velho. Não desmerece alguém pela forma da pessoa estar vestida, entendeu? Você tá aí me vendendo a moto. Eu vim na humildade. Então você tem que aprender a tratar os outros. Não, mas a roupa não muda nada, sabe? A roupa é o quê? A roupa não muda nada. Então é isso. Ainda vai se falando. A moto de 20 mil. Ainda vai se falando. Eu espero que você tenha aprendido aí uma lição, tá? Olha isso. Meu Deus do céu, rapaziada. Esse polimo, que dessa moto nem ligando. Aí, rapaziada. Essa aqui é a moto nova do canal. O que vocês achou? Vocês viram, mano? Que loucura, velho. O cara foi desumilde pra caramba com a gente. Mano, eu não gostei muito dessa compra. Vou ser sincero pra vocês. Eu achei um clima, assim, muito pesado, sabe? Eu não queria, acho que, dar essa lição de moral nele. É uma coisa que... Eu fico com vergonha pela pessoa que agiu daquele jeito. Se é que vocês me entendem, sabe? Eu sei que, assim... Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. Lembrando que essa moto aqui vai ser presenteada pra um de vocês através da rifa que eu tô fazendo, que o link tá aqui na descrição desse vídeo. Já acessa ele, garante seu número, é apenas 10 reais. E outra coisa, se vocês querem mais vídeos, igual esse, aqui no canal, se inscreve e deixa o like, que ajuda a gente demais. E assim, eu sei que vocês gostaram e que vocês querem que eu traga de novo, beleza? Bom, vou encerrando por aqui. Agora, mano, vamos conhecer a moto aqui. Vou pegar, vou dar uma olhada nela, ver os detalhes certinhos, porque o vendedor, mano, não foi um vendedor gente boa, foi um vendedor aí que, na minha opinião, me chatiou bastante, né? Igual eu falei pra vocês, eu não gostei dessa compra. Mas, tamo aí, né, mano? Compramos a moto nova, a moto filé, mano. Tipo, isso aí eu reparei muito bem que a moto tava top. Então, não tinha muito o que levar em consideração. Não tá fácil achar uma moto assim. Então, é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam. Vou encerrando por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Eu indo nessa. E até a próxima. E é nóis. Valeu! Fui! E é nóis. E é nóis. E é nóis.